Vou presentear, nasceu o rei, então vamos lá, vamos dar presente pra eles, né, vamos lá, ver como é que é, se é mesmo o rei judeu. Chegados, eles chegaram pra Herodes, como Herodes não sabia de nada que tinha nada que ficou, não tô sabendo, eles pegaram e deixaram o palácio do Herodes, tudo bem, e partiram. Então, continuaram a caminhada, procurando, 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 daí eles pararam, descansaram, começaram a conversar, aí, no céu, eles viram uma estrela, uma estrela que brilhava muito, e eles ficavam meio capulados.